MamakuPlays aqui com vocês, trazendo mais um vídeo de Dragon Ball Legends E galera, como vocês sabem, chegou o LF novo, a gente tem que usar esse Gohan aqui do futuro como sacrifício Então já deixa o like aí, raspa abaixo, clica no joinha, beleza? Senão você é um baita de um corno e não vai pegar nada, principalmente no Legends Fashion Então, pra vocês acabarem com essa maldição aí, deixa o like e se inscreve no canal também Manda esse vídeo pros amigos aí, nos grupos de WhatsApp, Instagram e os Baralho A4 aí, beleza? Bom, tem segredo né, a gente vai lutar praticamente com dois personagens né O Goku Criança LF e o Goku e Frieza Switch, que esse Gohan aqui vai ser nossa cobaia né Então, podem esperar lutas eletrizantes e inclusive, nesse vídeo aqui, vocês vão ver uma habilidade desse Goku Criança LF Que quando ele perde um personagem né, da equipe, você pode usar o Rising Rush sem nenhuma trava Isso a Bandai fez pra quê? Fez pra counterar o Goku e Frieza Switch E vocês vão ver aí, então, fiquem atentos a isso, beleza? Não sejam burros! Então é isso, deixa o like, se inscreve no canal se não tá inscrito Manda o vídeo pros amigos e bora pras lutas, que tá top Eu sou o melhor Ah, vamos começar Já estamos aqui com a nossa cobaia né Vamos tentar já fazer o oponente eliminar ele logo de cara né Porque esperar a dano desse personagem aqui, nós tá é louco né Então, vamos pro nosso adversário não errar nenhum combo aí Eu também não vou, não vou defendê-lo logicamente né Aí, conseguimos Agora o show vai começar galera Hum, bobeou Bobeou, agora você vai ser um passageiro da agonia agora Isso, não adianta trocar Quer dizer, a sua Unique Gauge aí chata de caramba vai te salvar né Mas, ainda bem que eu já tenho minha troca já Já vou meter o Special Move já, toma Ah, um dano ok, um dano ok Tá, vamos ficar calma Beleza, vamos analisar Hum, vem no teco, vem Ah, tá, foi direto Uh, tá, vamos ganhar, vamos ganhar Hum, ah, boa Achei que eu tinha ido pior, mas Ele conseguiu ser pior ainda Isso, agora mano, agora é o que eu disse Vai ser um passageiro da agonia agora Isso aí é louco O menino comba E não tem, não tem quem pare Ó, ó Ainda mais que essa cartinha verde também não ele fica cover Nossa senhora Rise and Rush e Sabia que ele ia trocar pro Goku e Frieza Mas, como eu disse No início do vídeo O bagulho é louco O oponente ele se esqueceu dessa habilidade Não que eu seja um expert em layer kits de personagem né Mas, dessa aí eu sabia né Vem, vem Hum Acho que o mais difícil da equipe dele a gente já tirou Já que, lógico, o Gogeta Blue Ultra merece respeito Mas Goku e Frieza tá Tá no top 1 galera Na moral Hum, tchau Gogeta Blue Ultra Nossa Desesperou hein meu filho Hum, ativou a man Boa Hum, caramba Agora, agora fui Fui meio iniciante agora Podia ter tentado fazer a Aquele fake lá né Recuar um pouco o personagem Apertar Strike Só que ir pro ladinho só Aí ele ia ativar a carta verde Mas tudo bem Será que vai levar nosso Goku É, levou nosso Goku e Frieza Mas tudo bem Porque nós temos ele Goku criança LF No seu caminho para o poder Hum, já era Fui, já era Agora Fiquem aí que vocês vão ver um dos LF mais top Desse ano que a Bandai lançou Cê é louco Inclusive deixa nos comentários aí galera Quais são os LFs mais top que a Bandai lançou Esse ano né Não tô falando do jogo inteiro não Porque tem um monte né Mas desse ano aí Até agora né Novembrão Ele a gente fecha Vai ter coisa boa demais aí Mas né Deixa aí nos comentários Nossa, é isso ó Toma Esse Kamehame é razão É na força Cê é louco galera Top demais Bora pra próxima Opa Gostei dessa equipezinha aí Goku Frieza Goku criança LF E Vegeta Blue Ultra Se eu pudesse fazê-la Eu faria Sem pensar duas vezes Mas né No momento não temos o Vegeta Blue Ultra Na nossa conta Opa Já peguei aqui já Não foi intencional Então Já que deu certo Vamos dar um daninho né Topzera Depois nós sacrificamos Esse Gohan aí Agora Já que a gente conseguiu pegar no pulo Vamos né Ir pra dentro Isso Olha só Já vai perder o Goku criança já Ah Trocou né Nossa Olha esse dano Ixi Desesperou Agora começou a trocar igual doido Logicamente Vamos continuar com o combo aqui né Isso que a gente nem perdeu o Gohan ainda hein galera Ó Imagina quando perder Porque esse Gohan aqui tá aqui pra isso Pra ser sacrificado Tá boa Boa Ih rapaz Agora você tá em maus lençóis agora viu Aquele fake cover topzera demais Quando dá certo é uma beleza né Vixe agora eu fiz caca Opa Ah moleque Agora eu fui esperto Usei meu cérebro Agora eu fui esperto Já tinha feito uma caca Já vai conseguir controlar Brilhantemente Uh Maravilha Acertamos Vamos aí Goku e Freezer já foi pro saco também Igual na primeira luta Então Tamo de boa Tamo de boa Goku criança dele tá Quase indo pra valo também Só vez de tubulo ultra só né Isso aí Boa Agora ela vai combar igual um Um condenado agora Isso é louco Vem Vem no teco Vem no teco Fica Hum Ah Fião Bobeou Isso Ih Agora vai ser um passageiro da agonilha agora Isso Cartinha verde Para dar aquela modificada Boa Hum Hum Nossa senhora meio Podia durar mais essa modificação de couve hein Caramba Hum Nossa senhora Opa Impressionou a gente já tirou a primeira Primeira vida dele Acho que foi hein Rapaz do céu Só um especial Um ovo só hein E agora Reflexo dele foi mais rápido que o meu Mas tudo bem Tudo bem Tá tranquilo Hum Dropou hein meu filho Dropou É dropou Agora já era filho Bora É só você sentar e chorar Não tem mais o que você fazer não Quer dizer A não ser que eu erre Aí Mas não vai ser o caso não galera Que Que esses dois personagens aqui É quase impossível errar Eles elevam o nível da gameplay A outro patamar Hum Foi baixo Nossa Além de nós ter sido baixo pra caramba O cara conseguiu Hum Quase um 999 Hum Será que resiste o nosso Goku e Frieza? É Não precisava nem ter perguntado Hum Levou Credo Especial Um move topzera demais Bora pra saideira Vamos pra saideira Aqui galera Confere aí se já deixou o like Porque esse vídeo Tá merecendo hein galera Ó Consegui mostrar Os combos Praticamente infinitos né Que Esse Goku criança LF consegue Que esse Gohan do futuro aí E consegui também mostrar Uma habilidade que Acho que ainda A grande maioria Ainda não entendeu Como é que funciona né Do Rising Rush Que a gente pode Counterar o Goku e Frieza sujito Então Esse vídeo já merece o like Já se é louco Hum Agora eu bobeei Tá de boa Isso Tá ok Tamo tankando bem também né Aí Boa Gastamos um cover Gastamos Mas não tem problema Vai pro ladinho Achei que ela ia pro ladinho Pra dar aquela esquivada E aí Eu já esquivava de volta Já pegava no pulo Já Tudo bem Tudo bem Ainda não vou colocar É Vou colocar agora Porque ela vai de fatal né E que comecem os jogos agora Os jogos do Combamento mortal Nem sei se você disse Essa palavra Combamento Mas eu inventei Mamaco pode inventar Ah Moleque Boa Pegamos Hum Olha só um blast Quase metade da vida Já Celo A Bandai criou um monstro Vixe Maria Agora Já era meu filho Bom Tá certo que né Das equipes que eu enfrentei hoje Essa aí é a mais né Frágil né Mas Mesmo assim né Seja um blast Só Quase arrancou metade da vida Do Goku e Freeza Então Tá top demais galera A Bandai surpreendeu mesmo Que olha Eu não imaginava que ia ser tão bom Esse LF não Na moral E ainda preciso trazer showcase Com o mestre Kami e Maromba né Eu vou trazer Aguarde Aguarde Talvez na sexta-feira Veremos Veremos Tá Enquanto isso Estamos levando aqui Um especial move na fuça Vai doer um pouquinho Caramba Pegou bem Celo Hum Bobeou Bobeou Vocês já sabem Agora Já era Ah mano Ia finalizar com o LF Mas tudo bem galera Acho que Deu pra ver o vídeo É nóis Falou